Dois carros estão atravessados na via. Mulheres assustadas correm e gritam, enquanto o carro azul é cercado por criminosos encapuzados. O motorista entrega tudo o que tem aos bandidos. E mesmo assim, ainda é agredido por um deles. Veja de novo. Antes de se afastar, o criminoso de casaco verde dá um tapa na cabeça da vítima, que só quando ele vai embora, consegue fechar a porta do carro. Os bandidos são muitos e se espalham pela avenida. Os veículos mais ao fundo da tela também são cercados. Sem ter como sair dali, os motoristas não reagem. Depois de roubarem vários carros, o bando atravessa a avenida correndo e foge para dentro da comunidade de Heliópolis. A vítima do carro azul vai embora na contramão de um viaduto. Fogos de artifício são estourados. E a alguns metros dali é possível ver as chamas de uma barricada e entulhos jogados na via. As imagens foram registradas com um celular por um morador da região. O arrastão aconteceu por volta das 7h30 da noite na avenida Almirante de la Mare, no Sacomã, Zona Sul de São Paulo. Logo depois do principal acesso da via, que liga São Paulo a São Caetano do Sul. Datena, aqui atrás, a avenida Juntas Provisórias. E esse aqui é o acesso para a avenida Almirante de la Mare, um dos pontos mais críticos de roubos a motoristas aqui de São Paulo. É bem aqui que a gente tem vários flagrantes de motoristas sendo cercados por criminosos que saem dos dois lados da calçada da Datena. Só que dessa vez, o arrastão de ontem foi diferente. O arrastão aconteceu 100 metros aqui à frente, bem onde está aquela placa amarela, e onde acontece a junção dos motoristas que vêm da avenida Juntas Provisórias e também dos motoristas que saem aqui do viaduto da Silva Bueno e desembocam ali. E bem ali no encontro, aconteceu esse arrastão da Datena. E o que houve dessa vez? A ação foi diferente. Os criminosos planejaram tudo. Eles bloquearam a avenida Almirante de la Mare logo ali na frente com barricadas de fogo. Também usaram carros atravessados na avenida para deixar os motoristas encurralados. Eles não tinham para onde correr. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 30 criminosos participaram dessa ação. Sempre acontece? Sempre. Está muito feio mesmo. Gabriel mora em Heliópolis. Ele conta que presenciou o início do tumulto e que o arrastão teria começado durante um protesto de moradores da comunidade. Aproveitaram a situação para fazer. Se aproveitaram. A polícia investiga a veracidade do protesto. Assaltos no local são um problema antigo e não faltam flagrantes de motoristas sendo cercados e ameaçados por bandidos armados ao entrarem na avenida Almirante de la Mare. Por muitas vezes, as vítimas são moradores da própria região. Este homem, que tem medo de mostrar o rosto, morador de Heliópolis, está cansado de conviver com tantos roubos na porta de casa. Estumam de vez em quando fazer barricada? Estumam, porque aqui não tem um negócio meio preso. Aqui é uma alça para o ABC e nós estamos protegidos. O pessoal do ABC, que tem que morar em São Bernardo, está protegido.